Prende o cabelo sem se descuidar Ela ficou só com seu filho pra criar Se levantou e foi trabalhar Ela quer um amor, mas não vai trocar O amor que conquistou Mas quer se entregar Anda na rua, passo firme Foca o olhar Sempre arrumada É pra si Que ela vai se enfeitar Só se merecer Que um dia Ela vai se entregar Ela quer um amor, mas não vai trocar O que conquistou Mas quer se entregar Na madrugada só quer dançar Toma seu gin Mas não vai trocar O que conquistou Ela quer Ela quer um amor, mas não vai trocar O que conquistou Mas quer se entregar Já foi usada Já foi amada Já foi traída Mas venceu Decidiu se encontrar Já foi usada Já foi amada Já foi traída Mas venceu Decidiu se encontrar